A vitória está chegando pra você A vitória está chegando pra você A vitória está chegando pra você Abra agora teu coração meu irmão pra receber A vitória está chegando pra você A vitória está chegando pra você A vitória está chegando pra você Abra agora teu coração meu irmão pra receber Você orou, você chorou, você pediu Para o Senhor tua vitória a receber Mas o Senhor agora te ouviu Está mandando o anjo te entregar Receba aí, receba aí Receba aí, receba aí, ó meu irmão Tua vitória que Jesus te concedeu Receba aí, receba aí, ó meu irmão Tua vitória Tua vitória que Jesus te concedeu A vitória está chegando A vitória está chegando Tua vitória, ó meu irmão Meu irmão Pra você E eu Você orou, você chorou, você pediu Para Jesus que queria receber Pai Jesus que ouviu, ó meu irmão Está mandando a vitória pra você Receba aí, receba aí, ó meu irmão Tua vitória já está nas tuas mãos Receba aí, receba aí, ó meu irmão Tua vitória já está nas tuas mãos A vitória está chegando pra você A vitória está chegando pra você A vitória está chegando pra você Abra agora teu coração, meu irmão, pra receber 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 Abra agora teu coração, meu irmão, pra refletir